Uns com tanto. Eu tenho tudo! Não me falta nada! Outros com tão pouco. Esse mês não vai dar nem pra pagar a luz. Eles viviam no maior luxo. Somos a família mais top desse país. Agora vão ter que aprender a ser gente como a gente. Olha o gás! É sério que vamos ficar aqui? Não é sério? Nenhum tostão para ir para hotel e nem para lugar nenhum. Nós somos novos pobres. E para encontrar um novo teto. Esses recibos não tem nenhuma validade legal. Podem prejudicar outra família. Os Mendonça e os Ruiz Palácios vão coabitar esta casa. O que é coabitar? Vocês vão viver juntos. Nesta segunda, 5 da tarde. Que pobres tão ricos!